A Fermec visa personalizar o fornecimento de ferramentas de corte e acessórios para usinagem. Quando a gente olha esse espaço limpo e completamente organizado, não dá nem para imaginar que aqui funciona uma loja de ferramentas, não é verdade? Pois é. A proposta inovadora do empresário que criou a Fermec foi essa mesma. Ser diferente em todos os sentidos, principalmente quando o assunto é atendimento ao cliente e respeito aos prazos criteriosos. Desde 2012, a Fermec iniciou os trabalhos no mercado com uma grande aliada, a internet. A Fermec tem crescido muito através da internet, do bom atendimento, do posicionamento nas redes sociais, sempre favorecendo o cliente, entendendo a necessidade dele também. A empresa atua nos segmentos de ferramentas de corte e também acessórios para usinagem e oferece produtos para vários tipos de indústrias, desde aeroespacial até moldes e matrizes, por exemplo. E é essa variedade aqui de produtos que chama a atenção dos parceiros por um fator principal, comodidade. Nós atendemos empresas do Brasil inteiro, em todos os segmentos, né? Hoje nós temos um projeto muito bacana, onde o cliente manda uma amostra ou um desenho técnico e nós personalizamos a ferramenta dele. E olha, a lista de produtos é extensa. São mais de 2 mil. Aqui na Fermec, eles trabalham com ferramentas nas linhas de torneamento, frezamento, fixação e rosqueamento, por exemplo. E uma iniciativa bem interessante é que, para o parceiro, também tem a opção de fabricação de ferramentas especiais. Hoje o mercado apresenta uma necessidade crescente de personalização de ferramentas, onde esses projetos precisam de uma demanda especial. Mas tudo isso só é possível graças ao trabalho bem estruturado de todo esse pessoal que você está vendo aqui na Fermec. A equipe é acompanhada de perto por um consultor semanalmente para dar o melhor dentro da empresa. É muito importante, na hora de responder o cliente, mesmo que seja por telefone ou e-mail, é muito importante que o colaborador esteja bem no seu dia a dia, esteja bem fora da empresa, porque resultados são as pessoas que trazem para a empresa. Nossa ideia é sempre manter a qualidade, crescer com segurança, com qualidade, sempre mostrando para o cliente a verdade do nosso atendimento. Tchau, tchau.